Nossa, que bosta. O cabeça sai do RedTube que o jogo começou, velho. Porra, tava quase gostando. Bom, vai cair do alto os galera com a gente, eu acho, mas... Igor, Igor, vem comigo, vem comigo, Igor. Sua roda, Igor. Cabeça, fica comigo aqui na... Nesse galpãozinho. Nesse galpãozinho aqui. Caixa aqui, Igor. Vai olhando os galpões aí. Scout, né? Não, AK, finalmente. Tem clutch aqui, Igor. Aqui de loot básico tá maravilhoso, Igor, vem cá. Eu vou pegar uma R15 aqui e você pega outra. Tem 12, tudo isso aí você podia esperar aí, Igor. Tô ouvindo passo. Tô ouvindo passo, tô ouvindo passo, tô ouvindo passo. Acho que tem a R15 aqui, ver se quiser. Tem passo, vamos lá no fundo. Tenho certeza que tem passo aqui, velho. Calma aí. Ó, vem o socorro. Tem passo, tô ouvindo também. Tô dando uma volta na gente. Tô com uma mochila, velho. Tô com uma mochila, velho. Não, o cara é comigo aqui, velho. Eu achei que era você comigo, era outro cara. O cara roubou um carro e foi embora. Eu achei que era você. Estão indo na direção de vocês aí, velho. Cabeçou o Logonho. Eita. Eu vou pegar esse carro aqui. Eu tava no galpão luthando junto do cara, só que na minha cabeça ele era você. Eu acho que na cabeça dele era um amigo. Que pariu. É que olha aí a cabeça. É, é o pai aqui, olha. Você tá me confundindo com o Igor, velho? Cabeça desse jeito aí. Vambora, velho. Vambora, velho. Vamos andar. Vamos correr na tela, velho. Ô, tem... Nossa senhora, velho. Bora, 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 bora. A gente tá sem carro e... E o cara que tava com a gente foi pra ir, velho. É, eu tô vendo isso aqui. Eu tô vendo isso aqui. O carro, o jipinho... É, acabei de ver com ele. Eu tô com o R15 e 12. Ó, então vamos buscar um carro pra ele, velho. É, meu Deus. Ali, ó, lá no NSW tem, velho. Não, mentira, no NW. É. No NW tem um carro, velho. Ai, meu Deus. O que foi, Igor? Nossa. Vamos sair aqui, vamos sair. Pegaram o carro. Caceta. Eu não... Eu precisava de que avancejo. Não, ó. Pegaram o carro, velho. Só o delay do cabeça incrível. Mano, tem o carro aqui do lado, velho. É o cara, provavelmente, que a gente fez correr. É ele mesmo. Se é um jipinho, é ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Surpreta, m****. Ah, eu vou lá no outro lado. Cadê ele. Cadê ele? Tá lá em cima, tá lá em cima. Pega um veículo aqui, galera. Pegar um veículo já, tá de boa. Tinha bastante coisinha ainda. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ah, nos caras... Tá, deixa pra lá. Desperto, rapaz. Carro vinho, carro vinho. Vamos embora, Igor. Os caras de pistola. Vocês querem carona? Ô, teu cara... A pé aí, Igor. Na sua frente, na sua frente. Ó, cadê? Tá mal, eu tava extraído. Tá mal. Deixa eu matar ele. Deixa comigo. Desculpa. Não, filho da puta. Eu falei, deixa comigo, fador de rola. Por que você destruiu o capacete dele, mano? Eu precisava de capacete, velho. Que filho da puta, velho. Achei uma caixa desses. Lucas, eu tenho uma missão de destruir o capacete. Se eu destruir mais um, eu completo ele. Ah, tá, tá, então. É. Tô de carro de polícia. Tô... Tô encontrando vocês. Tô encontrando vocês aí. Na real, eu tenho um pacete, velho. Usou um pacete comigo, né? A gente tá na sexta. Pera aí. Vocês dois estão separados? Tamo. Mas estamos próximos. Tem, tem. 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 Tem ninguém aqui. Mas parto são próximos. Ó, tá quebrando ali na sedeira ali. Onde está o rancho? Opa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Olha a petulância desses caras! Eles pegaram o carro! Hello! Eu fui flashbank! Nossa senhora! Eu fui flashbankado! Nossa senhora! Que isso! Olha os modelos! Eu regacei demais aqui! Olha os caras pararam ali! Um 105 atrás da gente! Acho que estou seguindo esses caras aqui! Deixa eles! Quer ir lá a cabeça? Aonde? Aqui é um carro! Vou interceptar eles! O carro deles está quase 100%! O carro deles está quase 100%! Não estou vendo! Está ali na frente! Volta! Agora estou vendo! Cadê? São 3 carros! São 3 carros! Aguenta aí! São 2 caminhonetes e um carro de polícia! Essa caminhonete está top! Bora! Olha os drops! Tem um drops aos drops! Tem um drop lá no 120 SE! Que esses caras provavelmente vão para lá! Cadê? Drop, drop! Não! Esse aqui está muito perto! Pois é! É isso que estou falando! Então vamos lá ajudar eles! Vamos lá! Mano! Se a gente estiver na posição de precisar de ajuda a gente não vai ficar lá! Está vazio! Está vazio! Procura outro! Pode procurar outro! Onde é que tem mais? Não sei! Estou toda hora apertando bolinha para recarregar só que você é do Red Dead! Sobrou uma coisa aí? Sobrou! 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 Sobrou, Igor! Talvez! Ai, Kuzuda! Mas sobrou uma Amaralda que eles deixaram! Pois é! Peguei uma KH e deixei a Amaralda para ele pegar! Me ruma uma munição de AK aí! Falei, por favor! Aqui, aqui, aqui! E a munição de Amaralda? Aqui! 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 Já estou fogo! É mal! Já estou fogo! E aí! E aí! Tá! Vem alguém comigo! Ah! Eu estou de Combat Shopper! É o Igor que tá comigo, beleza. Vamos procurar outro carro, na verdade, Igor. Esse aqui tá de boa ainda. Tá os dois na metade, velho. Tem um cara do outro lado do lago, velho. Fazendo 30 do outro lado do lago. Mentira! Vem, 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 vem. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tem um cara que gosta... Bem aqui no lago, bem aqui no lago. Bem aqui no lago. Eu tenho só com um, vou ficar só com os anelos. Aqui, aqui, aqui. Eu vou pro lado direito, pro lado direito chegando. Chegando a sexta, ao lado direito. Leveu do Guilherme, leveu do Guilherme. O cara parado, ajoelhado no meio do lago. Vai tomar no cu, velho. Atras, 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 atras. Os caras pararam lá atrás, lá atrás, lá atrás. O cara tinha no Socom, viu, Luter? O cara do Guilherme. De boa. Eu tô aqui com a Socom. Eu vou pegar ela na realta. Mano, eu tô sem medkit, eu tô sem medkit, eu tô sem medkit, eu tô sem medkit. Não, matamos todo mundo já. Ele tá no carro, ele tá no carro mesmo. Ele tá no carro mesmo. Não, eu tenho um furto. Parecia muito um casaquinho. Parecia mesmo, velho. Caralho. Calma aí, velho. Deixa eu olhar o loot aqui no lago, velho. O outro Amaralder aqui, outro Amaralder aqui. Opa, opa. Eu quero. Ah, tá, beleza. Tô com a montanha, tô com a montanha. Cadê a Socom do cara? Eu quero largar minha... Peguei bala do Socom, mas eu não tô vendo a Socom dele aqui. Eu tô com uma Socom, mano. Você não quer me passar a balão? Pode ser. É porque eu acho que essa bala que ele tava carregando reserva pro cara que eu peguei o Socom aqui de Guilherme. O carro tá bom, Igor. O carro tá bom, Igor. Tá, deixa eu só pegar a munição do Socom com a cabeça. Joga aí cabos. Obrigadão. Você é um amor. Todo mundo precisa de colete, velho. São só 9 tiros. Mas tá bom. Valeu. Eu tenho mochilão até agora, velho. Lá no lago tem, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma encosta que tem. Na verdade, é a encosta aqui do lago. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui no meu carro. Vem aqui no meu carro. Vambora. Show. Vambora. Dá para o lendário. Tem um carro de polícia indo lá. É, tem uma moto bem atrás da gente, velho. Cabeça. Se você quiser colocar ele aí, ó. E deixar seu otário, ó. Mete bala nele. Não, velho. Vai ser... Vai ser Mad Max nesse drop, velho. Eu tenho smoke. Não. Já tá roubando Mad Max já, velho. É, não. Tô vendo já. Peraí. Tem uns caras que... Nossa Senhora, velho. Tem os niggas nesse celeiro aqui, ó. Nesse celeiro aqui, ó. Nesse celeiro aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Desliga o carro. Desliga o carro. Tem, tem, tem. Desliga o carro. Não, tá vendo? A cabeça desceu. preguntas derrubada. sample. Droga, destrojou. waspinando a volta, Hispana foi com não nhiều. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Nice view. Meu... Meu jogo à 3 toda, eu tô c printassado. Pra caralho, pra caralho. Lagou pra caralho. Legou pra caralho. Nole, o cara deixou as fragslar tudo do chão. Legal. Lá em cima, tem outro neguinho. Cadê? 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 Tirei o carro explosivo aqui, um pouquinho pra longe. Nossa, acertei um headshot muito de longe, ó. Você tá de socão, filha, bê? Pô. É nóis. Peguei de caixa. Peguei de gente morta. Tá de socão? Tá de socão? Tem um mochilão aqui, ó. Se alguém precisar. Ô, guys, eu vou olhar essa casa aqui, velho. Os caras dos dois andares aqui, velho. Vê se tem um colete, velho. A gente tá precisando, velho. Eu não tô lidando muito bem com o drop desse tiro, não. É, meio ruim, né? Esse cara tá bom, velho. Esse cara tá vindo, esse cara tá vindo, ó. Atrás da gente. Entra aqui, entra aqui. Espantei, espantei, espantei. Boa, boa, boa. Esse cara tá bom. É, volta, volta. Ele tá voltando. Ele tá voltando. É, só um cara, só um cara, só um cara, só um cara. Pô, ainda tem neguinho lá na floresta no, no, é, velho. No, no, no 120. Tá vindo com um carro de polícia aí. Pô, mano, eu vou explodir esse carro aqui, que ele tá me dando a frição, velho. Deixa, deixa pra deixar, volta, deixa pra deixar. Peguei um capacete minhado aqui, mas não um capacete. Tem um capacete... O que a gente tem de veículo, tá? As nossas caminhonetes estão de boa aqui atrás do celeiro, beleza. As dessas, as duas caminhonetes aqui estão de boa. Pô, deixa eu reposicionar elas, né? Deixa eu reposicionar uma aqui, virada pra cá. E, é, deixa... Ó, lá na frente, no 105, tô vendo, neguinho, o carasso... Tô vendo o cara, o mesmo cara, velho. Nossa, tomei, tomei, temo do 105, pô. Tomei, morri, temo do 105, pô. Tomei, morri, temo do 105, pô. Tomei, morri, temo do 5. Nice, 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 nice. Nossa! Atrasa! Atrasa! Na casa! Entra aqui, fila! Entra lá! Eu vou invadir! Lê, 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 lê! Calma! Mais por dentro! Vou finalizar! Foi direto, foi direto, cabeça! Pega o loot! Caiu um bocado aqui! Nossa, o red shot que peguei! Peguei o colete aqui! Vambora, vambora! Vambora, vambora! A gente tem que vazar! Cabeça, entra aqui! Tem mais tiro pro Socon aí? Quem tem mais tiro pro Socon aí? Eu não! Vai com cabeça aí! Filogon e cabeça ficam juntos! Tem carro? Estão em carro! Fica com cabeça! Fica com cabeça! Vem cá, vem cá! Duas motos à esquerda! Duas motos à esquerda! Vai, 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 vai! Atrasa a gente! É, eu tô vendo! Ele saiu fora! Tem uma moto! Desse, desse! A moto saiu pra pegar a gente! Temos! Fui macho! A moto está vindo! O gato está vindo! A gente está na beirada! Estou enviando um tiro lá do L.E. Ele parou ali! A moto parou no 165! Estou vendo! Estou vendo! Tem um carro subindo no 120 Tem um carro subindo no 120 Noé tem gente 72 tiros negros Ele tá na pedra no 350 Levei o cara ali no Noé 105 105, 3 pessoas Tem a galera subindo lá O carro de polícia O carro de polícia bota a gente Fica desperto ai Boa Essa é minha daça Minha daça Minha daça O grito Levei Nossa senhora Boa galera Alguém de socorro pra dividir Ah um correndo lá Boa 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 Levei outro Levei outro Levei outro Boa boa Nossa eu nem sei como mano Nem sei como mano Drive by drive by Não tem Drive by drive by Drive by Cabeça Esse é qual? Esse é o azul aqui Toma aqui ó Pega aí cabeça Entra um comigo Entra um comigo Só um Boa Beleza Fora-se É É nós quatro Aqui 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 Nossa É Essa foi incrível Foi minha última Caralho A clássica É a última Quem salvou Alguém salvou Eu vou salvar Que isso mano Nós matamos 20 neguinhos Filho Nossa mano Essa é maravilhosa Matei 10 neguinhos Caralho Essa é maravilhosa mano Que pariu Que pariu bicho Matei 6 e 4 assistências Isso é louco Foi top Boa demais Que pariu